Fala galera, Elevelto Alves na área, beleza com vocês? Então galera, primeiramente quero agradecer a vocês que se inscreveram no canal, ajudou a gente a conseguir a meta, a primeira meta do canal que era chegar aos mil inscritos, agradecer realmente a vocês, acho muito bacana quando aparece alguém diferente, sempre comentando ali, perguntando alguma coisa ou dando a sua opinião, realmente agradeço, essa que é o intuito do canal, a gente trocar realmente a ideia, e para comemorar, eu comprei uma coisinha para o Golzinho Quadrado, que eu já queria ter comprado há muito tempo, que era um macaquinho hidráulico, o que eu usava antes era esse velhinho aqui, eu vou dizer para vocês, eu não sei nem se é do original do carro, quando eu comprei o Golzinho meio sem macaquinho, cara, pensa que ruim que era, de ficar macaqueando ele, enrolando, enrolando, né, aqui rosqueando para subir, né, e como ele é ruim esse negocinho aqui, essa entradinha dele aqui, ó, se você pegar a longarina do meu Golzinho, do lado esquerdo, cara, já está tudo torto, então já fica até perigoso usar esse macaquinho aqui, então eu acabei comprando outro, vou deixar esse aqui do lado aqui, acabei comprando esse aqui, tipo jacaré, ó, chegou para mim, né, da marca Esparta, ó, da marca Esparta, eu não abri ele, só tirei da caixa que chegou, né, vou abrir ele junto com vocês para ver, né, galera, dizer que estou muito feliz de ter conseguido esses meninos tristes, agradecer realmente a vocês, né, e vou abrir esse macaquinho para a gente ver se vale a pena ou não, né, eu nunca utilizei ele ainda, não sei como que funciona, vou testar ele depois, né, fazer um vídeo explicando para vocês como que funciona ele certinho, qual que é a melhor forma de utilizar, mas acredito que pior que esse aqui, pior que esse aqui não deve ser, cara, se for pior que esse aqui eu tenho muita sorte, né, cara, vamos ver aqui, espero que tenha vindo tudo certo as caixinhas, né, vamos tirar esse, ó, esse plástico aqui, olha que bacana, galera, caixinha certinho, né, melhor que já vem na caixinha, joga no porta-malas ali, ó, joga no porta-malas, deixa na caixinha e evita ficar balançando para lá e para cá, ficar perdendo, né, não sei nem como que abre essa caixinha aqui, vamos ver, ó, vamos, vamos, não quer abrir? Eita, vamos ver aqui, aí, deu certo, tá bem fechado, caramba, fechado mesmo, galera, aí, aqui, ó, manualzinho do bicho aqui, né, aqui, ó, nosso portinho, aqui também, né, e aqui tá o bichinho, caramba, é pesadinho, cara, dá para vocês que é pesado, né, mas, né, a única coisa que eu acho que me preocupa é em relação a aqui as rodinhas, né, não sei como que deve ser o funcionamento dele aqui com essas rodinhas aqui, como que deve ser, mas eu já estava pensando assim, a hora que for usar ele, né, colocar alguma coisa para travar ele para o macaquinho não movimentar, né, da marca Esparta, galera, eu acho que deve valer a pena, né, deve valer muito mais a pena, eu acho, desse que eu estava aqui, se for pior do que eu estava, cara, daí é muita sorte que eu devo ter mesmo, é, comprei no Mercado Livre, galera, paguei, na verdade, R$148, R$150, né, para fechar, R$150 eu paguei, é, eu não ia comprar para o Mercado Livre, né, eu ia comprar aqui na presencial mesmo, o pessoal falou que era mais barato, eu não sei se é devido à pandemia, né, alguma coisa assim, que eu fui pesquisar nas lojas, cara, saí de manhã um dia aqui, rodei todas as lojas aqui de autopeças aqui na minha cidade, São José dos Pinhais, né, procurei aqui, cara, estava tudo R$200, R$110, R$120, muito caro, eu falei, já tinha visto no começo do ano, na verdade, isso aqui por R$100 e pouquinho, acho que estava até mais barato que R$150, acho que estava R$140, R$138 na época, né, aí acabei não comprando, aquela coisa, né, macaquinho hidráulico, você só lembra, né, só lembra dele, quando você vai usar, quando você precisa, você nunca lembra, ah, vou, 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 vou comprar macaquinho, né, vou deixar ele aí, no que eu precisava, vou comprar macaquinho para deixar no carro, não, você nunca lembra, você lembra que você precisa trocar o pneu, erguer o carro, alguma coisa, aí você, putz, macaquinho não presta, macaquinho ruim, é que nem guarda-chuva, né, só lembra quando precisa, então, achei bacana, né, vou estudar bem ele, como que funciona, vou fazer o vídeo depois para vocês mostrando como que funciona, qual que é a melhor forma de utilizar ele, mas já garanto para vocês que é pesadinho, né, mas acho que deve ser bem mais fácil você conectar ele aqui, né, aqui essa, essa ferramenta que fazer ele erguer, né, vou estudar ele bem certinho como que faz, vou fazer o vídeo para vocês e mostram aí, realmente, galera, é só para realmente, esse vídeo aqui para mostrar essa peça aí que eu comprei com o boletinho, né, que já queria faz tempo, faz tempo, faz tempo, faz tempo, e acabava não comprando, né, e também para agradecer vocês que se inscreveram, se você está curtindo os vídeos aí, curtindo o canal, comenta, né, não esqueça de comentar, deixar sua opinião, né, galera, o canal aqui é democrático, pode falar o que vocês quiserem, lógico, né, mantendo aqui o respeito entre os usuários ali do próprio YouTube, né, está tudo certo, galera, estou feliz, gostei para caramba, estou feliz duas vezes feliz, né, feliz pelo canal, logicamente, né, e também feliz aqui pela essa comprinha que eu fiz, que eu queria fazer há muito tempo, espero que eu dê boa, né, agradeço vocês que estão sempre se inscrevendo, se você é novo no canal, está vendo esse vídeo aqui agora, se inscreva também, valeu, falou, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!